Fala pessoal, beleza? Mandrake Vida Louca 4 aqui, a série aí, o pano personagem junto com vocês. E hoje o que eu vou fazer? Eu vou vender os carros, só que se eu for vender do jeito que eles estão aqui, eu vou conseguir vender um agora, depois eu tenho que esperar 48 minutos para poder vender o outro, aí depois mais 40 minutos para vender o outro. Então, deixa eu só explicar uma coisa, quando você pega um carro na rua e vende na Los Santos, você tem que esperar um dia na vida do GTA Online, que seria 48 minutos na vida real nossa. E se você compra 10 carros na internet, você pode vender esses 10 carros a hora que você quiser. Partindo dessa ideia, eu vou começar fazendo esse glitch, eu vou praticamente substituir, fazer com que esses carros que eu tenho na garagem sejam praticamente comprados pela internet. Vou enganar o sistema, na verdade, vou fazer com que o sistema pense que esses carros foram comprados na internet. Eu só vou substituir aqui, substituir não, eu vou colocar um carro, que está faltando um carro na garagem que eu perdi no vídeo anterior, que eu achei que eu não iria perder. Eu vou aqui comprar um carro qualquer grátis. Deixa eu ver aqui, GTA Online. Cadê? Vou comprar qualquer carro gratuito aqui, serve. Vou catar o Hotloader mesmo. Pronto, comprado. Ela já está lá. É até bom que a Hotloader vai estar aqui, porque como todos os carros são iguais aqui, eu não sei qual, na hora de substituir o carro, qual que vai ser qual. A Hotloader vai dar uma ideia para mim, para mim saber qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro carro. Então, vamos começar o glitch, galera. Eu vou entrar dentro, no caso desse carro aqui, do Sentinel, e eu vou lá na internet. E eu vou comprar uma cara em Rebel, que é o carro mais barato. Eu acho que dá para fazer com outros, só que como a cara em Rebel é só 3 mil. Então, cadê a cara em Rebel, está aqui. Vou comprar ela. Pode ser qualquer cor, isso aqui não influencia. Aí... Eita, esqueci. Eu tenho que colocar dinheiro na minha conta aqui, que eu estou sem dinheiro na conta. É, como eu estou gravando ao vivo, pode acontecer essas coisas. Vamos ver aqui então, depositar. 67 mil, só estou com 67 mil. Eu não lembro se aconteceu alguma coisa, mas eu achava que eu estava com mais dinheiro. Mas eu devo ter comprado as armas, né? Está certo. Então, agora eu vou vir aqui, eu vou comprar uma cara em Rebel. Vou vir aqui de novo, cadê a cara em Rebel. É até bom acontecer essas coisas, porque deve acontecer essas coisas com vocês também aí. Bom, vou comprar ela. Vai pedir para me substituir. A Hat Loader aqui é o primeiro, então eu imagino que o que eu estou dentro seja esse segundo aqui. Eu vou substituir pelo carro que eu estou dentro. Não pode ser nenhum nem outro, tem que ser esse que eu estou dentro. Então, eu vou apertar uma vez para confirmar. Aí ele vai perguntar, tem certeza que deseja substituir esse veículo? Eu vou apertar, no caso de vocês aí, é o X e o R2 ou o L2. Tanto faz. Para mim, aqui no meu caso, é bolinha e R2. Não sei por que que muda os botões. Meu CD não é japonês, meu CD é americano. Eu não sei por que que mudou. Os meus botões aí, em relação a de vocês aí no Brasil, mas tudo bem. Então, eu vou apertar para confirmar. E ao mesmo tempo, vou apertar para sair da garagem. Para vocês serem o X e o R2. Então, aperta os dois ao mesmo tempo. Confirmou. Só que ao mesmo tempo, eu vou sair da garagem. Pronto. Eu saí da garagem com o meu carro. Agora eu vou voltar para a garagem com ele. Ele vai dar uma bugada. Provavelmente ele vai sumir. Pronto. Sumiu. Deu certo o glitch. Para vocês não ficarem perdendo muito tempo. Já vai fazendo a mesma coisa com todos os carros. Só que agora eu não sei qual que é qual aqui. Para falar a verdade. Eu vou tentar fazer com esse aqui na... Ah, esse aqui eu acho que... Eu vou pela lógica... Eu não sei porque é a primeira vez que eu estou fazendo nessa garagem. Eu vou pela lógica... Da garagem dos 10 carros aqui. Eu acredito que esse aqui seja o terceiro carro. Então eu vou aqui de novo... Na internet. Vou na aba de dinheiro. Dinheiro não. Na viagens de transporte. E vou comprar outra Karim Rebel. Vou vir aqui. Karim Rebel. Vou comprar qualquer cor aqui. Não importa. Vou comprar. Vai falar que eu tenho que substituir. A outra Karim Rebel que eu tinha comprado. Está como o Sentinel ainda. Que vocês podem ver. Eu acredito que esse carro que eu estou dentro. Seja esse aqui. O Sentinel. Esse... É que eu não sei a ordem aqui dessa garagem. É a primeira vez que eu estou fazendo esse glitch. Então eu acredito que seja esse. Se não for a gente vai descobrir já já. Então aperto para confirmar. Tenho certeza que desejo substituir. Aperto. Para confirmar. E o R2 junto novamente. Comprei. E saí. Ao mesmo tempo com o carro. Vamos ver. Se eu voltar para a garagem agora. E o carro não sumir. É porque era o carro errado. Vamos ver. Não sumiu. Era o carro errado mesmo. O carro que eu substituí foi esse último da vaga aqui. Mas não tem problema não. Depois eu faço o glitch mais ou menos. Então vou fazer por esse aqui. Vou lá. Vou comprar o carro. Outra Karen Rebel. Eu vou vir aqui. Viagens. De novo na Karen Rebel. Pronto. Até vou deixar essa Karen Rebel que eu comprei errado. Ela vai ficar lá no... Para me fazer um outro glitch aí. Que eu já tenho em mente. Então. O... Essa Karen Rebel aqui que eu parei em cima. Que está como Sentinel. Na verdade. Ele já está como um carro comprado da internet. Essa é a Rebel que eu comprei errado. E agora é esse carro que eu estou dentro. Eu vou fazer o mesmo glitch com todos os carros. Quando terminar aqui eu volto com vocês. Só vou terminar esse aqui primeiro. Vou apertar o bolinha. Para... Aí até aparecer a primeira mensagem. Tenho certeza para que se deseja substituir. Eu vou confirmar e apertar o R2 para sair da garagem ao mesmo tempo. Pronto. Agora não vai ter erro. Pronto. Vou dar uma... Uma ida para frente. Uma... Uma resinha para entrar de novo na garagem. Pronto. Assim que eu estiver saindo do carro. Provavelmente agora ele vai sumir. Pronto. Esse foi o certo. Eu vou fazer nesses dois novamente. E já volto aqui com vocês. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui. Para não... Olha a Karen Rebel que eu comprei errada. Então eu já volto aqui com vocês pessoal. Pronto pessoal. Glitch feito já com todos os carros. Vai aparecer mais dois Sentinels aqui. Então... Para o sistema todos os carros que eu tenho aqui foram comprados na internet. Então... Eu vou poder vender eles toda hora seguidamente. Sem precisar esperar aquele tempo de 48 minutos. Então eu vou vender esse primeiro. Vou lá... Chegar na Los Santos eu volto aqui com vocês. Bom galera. Cheguei aqui na Los Santos. Eu não bati o carro. Então acho que já vai dar para vender pelo preço normal. Cadê? Vender... 126 mil. Ele está valendo um pouquinho menos. Estava valendo 130. Mas... Não é uma diferença tão grande assim. Vou vender. Vendido. Mais 126 mil para a conta. Agora eu vou catar. Só vou acelerar o vídeo. Para vocês verem que eu não vou... Estar trapaceando aqui nessa parte. Que dá para vender um atrás do outro. Eu só vou acelerar para... Para não ter que cortar o vídeo. E assim quando eu voltar para Los Santos. Eu volto aqui com vocês. E aí Bom galera. Eu voltei aqui. Como vocês podem ver. Não teve corte no vídeo. Eu só acelerei para vocês verem que... Vai dar para... Vender novamente. Sem ter que esperar aquele tempo. Olha lá. 126 mil. Uma vez atrás da outra. Não tem erro. É... Como o sistema está pensando que esse carro foi comprado na internet. Então... Você automaticamente consegue vender um atrás do outro. Sem problema. Eu vou vender mais um carro aqui. Agora eu vou dar um corte. Vou deixar só um Sentinel. Porque eu fiz umas cagadas lá. Como vocês podem ver que eu comprei o carro errado. Então eu vou vender mais um Sentinel. E já volto aqui com vocês. Para explicar o que eu vou fazer em seguida. Para explicar o que eu vou fazer em seguida. Todos os carros carros. Vou duplicar o Sentinel de novo na garagem. Vou encher a garagem aqui de carros gratuitos. Cadê? Vamos vir aqui. Vou comprar todos os carros grátis. Vou pular essa parte aqui para não ficar muito entediante. E já volto aqui. Pronto galera. Já enchi aqui a garagem de carros grátis. Agora eu vou fazer aquele mesmo glitch. Eu vou catar o carro. Vou sair com ele. E vou pegar um outro carro lá fora. E vou parar no lugar desse aqui. Aquele mesmo glitch de deixar o carro invisível. Já tinha deixado um carro aqui fora. Vou pôr esse aqui mesmo. Cadê? Vou entrar nele. Esse carro eu gosto. É antigão. Eu curto carro antigo para carão. Vou substituir pelo Sentinel. Cadê? Sentinel. Pronto. Agora eu saio a pé. Lembrando que eu estou fazendo esse método novamente. Porque eu estou fazendo como se fosse para... É para mim mesmo esse glitch. Para vocês verem como que eu faço. Ou faria. Para o par... Rápido. Ganhar dinheiro rápido. Como está no comecinho. Fica um pouquinho mais difícil para ganhar dinheiro. Demora um pouquinho mais. Mas logo logo já vai dar para... Ganhar XP e dinheiro rápido. É só esse comecinho mesmo que vai ser um pouquinho chato. Bom. Entrei aqui. Pediu para substituir. X e bolinha junto ao mesmo tempo. Ficou invisível. Já dou uma rézinha aqui. Vou lá para baixo. Dou um cavalinho de pau. O carro apareceu. Já volto lá para a garagem novamente. Saio do carro. E entro a pé na garagem. Pronto. Vai pedir para me substituir. Eu vou substituir já por esse carro aqui que eu acabei de pôr mesmo. Pronto. Agora é só fazer a mesma coisa até encher a garagem toda. Eu vou adiantar o vídeo aqui. Quando tiver a garagem cheia eu volto aqui com vocês. Então galera. Voltei aqui. Já substituí tudo novamente pelo Sentinel. Gastei mais ou menos uns 8 minutos para fazer tudo isso. Não foi muito tempo assim. Como vocês podem ver. Eu estou com 379 mil na conta. 52 mil no banco. Ali. E agora eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz. Vou entrar no carro. Vou ir na internet. Do celular aqui. Vou em viagens em transportes. E vou comprar a Karen Rebel. Cadê a Karen? Aqui. Pronto. Vou comprar a Karen de qualquer cor aqui. Comprar. Ele vai pedir para substituir. Esse que eu estou aqui. Agora eu já sei a ordem lógica aqui dessa garagem. É o primeiro carro que eu estou. Vou apertar uma vez. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Se eu quero substituir o veículo. Eu vou apertar o R2. E vou confirmar ao mesmo tempo. Para fazer o glitch. E eu vou fazer isso em todos os carros novamente. Eu vou gastar mais ou menos cerca de uns 5 minutos. Nem isso eu acho que vai gastar. É assim. Eu fazendo parece chato tudo. Mas vocês não vão gastar tanto tempo assim. Olha lá. O carro sumiu. O glitch deu certo. Eu já parto para o segundo aqui. Sem perder tempo. Vou fazer só mais uma vez aqui. Para vocês verem. E depois eu corto o vídeo. Vocês podem ver pelo vídeo. Que não leva muito tempo. Vou vir aqui. Vou lá de novo na Karen Rebel. Aí vai dar habilidade de cada um também. Uns vão ser mais rápidos que os outros. Então aqui eu já estou no segundo. Vou apertar uma vez. E depois confirmo o R2 junto. Pronto. Saí com o carro. Vai aparecer o carro lá fora. Eu vou um pouquinho para frente. E dou uma resinha já. Aí já vou entrar com o carro novamente. O glitch no segundo carro já foi feito. Já parto para o terceiro. E vou fazer em todos. Quando eu terminar o último. Eu volto aqui com vocês. Pronto galera. Eu estou terminando aqui de fazer o glitch com o último carro. Pronto. Ele vai sumir. Sumiu. Os outros já entregaram. Ainda faltam dois aqui para aparecer. Só que eu já posso ir começar a vender. Se eu quiser. Eu estou com um... Eu vou colocar no banco aqui o dinheiro para... Para vocês terem uma ideia melhor. Como que está sendo. Deixa eu colocar aqui. Banco. Mezbank. Depositar. 379. Bom. Aqui eu já poderia comprar o apartamento de 400 mil. Mas não é isso que eu quero. Olha lá. Entregou mais um. Agora eu vou vender todos os carros. E só vou deixar esse aqui. Eu vou vender todos lá na Los Santos. E quando eu terminar. Vocês podem ver. Eu estou com 413 mil no banco. E zero de dinheiro. Eu vou vender cinco carros lá. E já volto aqui com vocês. Então galera. Voltei aqui. Só sobrou um sentinel na garagem. Como vocês podem ver. O resto eu vendi tudo. Estou com 632 mil. De dinheiro no bolso. E 413. No banco. Eu vou ajuntar todo esse dinheiro no banco aqui rapidinho. Para vocês verem. Mezbank. Eu estava com zero. No bolso. Depositar aqui tudo. 632. Vou depositar tudo. Pronto. Pronto. 1 milhão. E 46 mil galera. Daria para comprar um Adder. Dá para comprar já o apartamento de 400 mil. Eu tenho uma noção mais ou menos do que eu vou fazer com esse dinheiro. Mas eu queria saber a opinião de vocês agora. Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários e falasse o que eu deveria fazer com esse dinheiro. Se eu já devo comprar um Adder e tentar fazer glitch com o Adder. Ou devo comprar o apartamento de 400 mil. Eu vou dar uma pesquisadinha melhor aí na internet. E ver o que eu posso fazer com esse dinheiro antes de estar começando com esse personagem. Antes de eu fazer qualquer glitch com esse personagem. Eu vou na minha outra conta. Testo para ver se dá certo mesmo. Porque tudo que eu faço com esse personagem eu estou gravando com vocês. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. Algumas ideias. Sugestões aí. Porque apesar de eu saber fazer bastante coisa. Eu também aprendo muito aí com vocês. Então sugestões por favor deixem nos comentários. Ou pelo Skype aí. Também que eu tenho recebido muita dica. Pelo Skype. Então é isso aí galera. O vídeo de hoje foi esse. Arrecadei uma grana aí para comprar. Ou um apartamento. Ou um carro bom para fazer glitch. Esse carro. O Sentinel. Eu não vou vender ele. Eu vou ficar com ele até. Eu parar de jogar. GTA. Pelo menos nessa conta aqui. Que é o primeiro carro. Com um carro. Eu estou fazendo tudo isso que vocês estão vendo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem sugestões por favor. Que eu vou estar lendo todos os comentários dessa série. Porque me ajuda muito também. A passar conteúdo para todo mundo. E não esqueça do like. Compartilhe o vídeo aí. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.